Nilson Taba, pescador, comerciante, empresário lá da costa da Lagoa, aqui na ilha. Há mais ou menos uns 15 anos, ele caminhava pela trilha e encontrou um pedaço de guarapuvu, um galho caído da árvore. Recolheu, fez uma pequena canoa com esse pedaço de madeira. O passatempo virou arte e ele nunca mais parou. Costa da Lagoa, hoje, esse é o nosso destino. Vamos conhecer o seu Nilson Nicodemos Frutuoso, o popular Taba, ex-pescador que hoje, com a madeira do guarapuvu, cria barcos e aviões de brinquedo. Ficou curioso? Vamos conhecer ele. E quem vem receber nossa equipe é o seu Nilson e o filho Kleber. Vamos de barco até o ponto 13, curtindo as belezas e a resenha Marezinha, da Costa da Lagoa. A viagem é em torno de 18 a 20 minutos. Saindo do canto dos araçais, ali do ponto 3, até aqui o nosso restaurante, até a nossa casa, 18, no máximo 20 minutos. No caminho vamos conversando e descubro ainda mais sobre a trajetória do seu Nilson, o Taba, ex-pescador, agora empresário e artista. Ele conta as histórias do bairro e do guarapuvu, a árvore símbolo do local e matéria-prima para os seus trabalhos na madeira. Como bom manezinho, ele fala ligeiro. E o barulho do motor... Tem 70% manezinho aqui. Desse ponto até o ponto final lá, 90% manezinho, 10% pessoas de fora. Outro ponto ali da vila anteriores, que são mais pessoas de fora. O passeio é tranquilo. O vento é sul, mas sopra fraco e deixa o mar bom para navegação. O capitão Kleber conhece tudo por aqui. Nascido e criado na costa da Lagoa, ajuda o pai na administração do restaurante e da pousada da família. Chegamos ao ponto 13 e logo podemos ver de perto as famosas obras do seu Nilson. Barcos esculpidos do guarapuvu. Uma arte que aprendeu com o avô, primeiro fazendo canoas de verdade, depois de brinquedo. Eu ia sempre para casa dele, levava um peixe para ele. Ele não chutava muito, porque era meio surdo. Era gente boa. Há mais ou menos uns 15 anos, seu Nilson encontrou um grande galho de guarapuvu caído na trilha. Teve uma ideia, fazer uma pequena canoa como essa. Um turista viu a obra pronta, quis comprar. Hoje, as obras do Taba estão enfeitando casas e restaurantes em todo o Brasil, nos Estados Unidos, em países da Europa e até da Oceania. Um passatempo, principalmente para ocupar a cabeça e os dias. A gente fica concentrado naquilo ali no barquinho, fazendo barquinho, só de boa. De férias, o Evandro veio passar uns dias com a esposa na costa da lagoa e conheceu a arte do manezinho seu Nilson. Eu até bati umas fotos, mandei para uns grupos meus no WhatsApp. Uns amigos meus já se interessaram no trabalho dele, já conversei com ele, comi dom, já com ele tudo. Realmente é um serviço muito bom, né? Não é para qualquer um, né? É um dom, né? Além dos barcos, o seu Nilson gosta de talhar também aviões. Mas não convida ele para voar num bicho desse. Ele não gosta, não. Não, nunca andei de avião. Nunca andei de avião. Não, mas, mas, mas. E não quer andar também, não quer. Não gosta? Não gosta. Tem medo, medo, tem medo. No interior do restaurante, recortes de jornal, matérias contando a história do pescador, que recolhe os galhos de Carapuvu pelo caminho e transforma em arte. E o preço dessas obras em Tabá? Uma canoa pequena custa 50 reais e um barcão desses, cheio de detalhes, 500 reais. Uma obra que leva tempo para ficar pronta. Olha, isso aqui, isso a gente vai pegar e fazer tudo dia em cinco meses. Cinco meses trabalhando em um pedaço de madeira encontrado no chão. Seu Nilson segue recolhendo os pedaços, fazendo arte e com prazo de validade. Ele não costuma tratar a madeira, não aplica nenhum tipo de verniz nas obras. Ao ar livre, os barcos vão se deteriorando, com o sol, a chuva e o tempo. Ele prefere assim. Esses artistas... É a cultura manezinha. Cultura manezinha é da coisa da ilha, né? Lá de trás. Quando a gente é pequeno, a gente tá com 66 anos. Ó, casa de manezinho é assim. A gente recebe o convite. Tomar um cafezinho ali, a dona Dalva já preparou. Quando chega na mesa é essa fartura aqui, ó. Pastelzinho de camarão, casquinha de siri. Puxa uma cadeira ali, Gustavo. Negar um pastelzinho de camarão por aqui é desfeita. Esses repórteres... Tchau.